Os moleque da quebrada já mandou avisar E não sai caçando moça, gosta de selecionar Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai virar Um alvo fácil na hora, eles já vão atirar Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rá, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rá, tá, 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 tá Se tu for linda, tá, se for mais linda, tá, tá, tá Mas se for gostosa, é rá, tá, 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 tá Criancinha a dez horas vai dormir Os maluqueiros vão se arrumar A cheirosa se troca, põe o kit E já já o paredão vai chegar Traz o gold do verde do arezinho Tá que show de chavá que eu vou bolar Na barraca da frente vende o drink Se tu quer loló pode mandar butaca Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Que é desafiar Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Quem é essa menina de vermelha Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usador de cabana grificar, ela tem grana pra gastar Ela também usa Lu e Vitor Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela revolando até o chão Usador de cabana grificar, ela tem grana pra gastar Ela também usa Lu e Vitor Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Que eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Que eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Que eu vou de Onete, de Amarok Que eu vou de Onete, de Amarok